Coronado, você está preparado para morar na mansão dos Hunters? Com certeza, pai. Esperei tanto por esse momento. Hoje, rapaziada, a gente vai fazer a melhor reunião dessa casa para ver se o Coronado merece ou não ter uma vaga de morador na equipe dos Hunters, rapaziada. Os meninos. É nós. Nós é os meninos. Então agora eu vou chamar todos os moradores dessa casa e vou convocar eles para uma grande reunião. E nessa reunião a gente vai falar se o Coronado deve ficar na mansão Hunters ou não, rapaziada. Vocês vão ver como que vai ser feito isso. Gente, a decisão vai ser tomada aqui e agora. Então, rapaziada, é o seguinte. Convoquei todo mundo que está morando aqui na casa nesse exato momento. É, vocês sabem que o Renato foi viajar e o Thiago também. O Thiago, eu não sei se eles postaram o vídeo, mas ele só ia viajar. Está viajando. Ele está viajando. Não vou falar para hoje. Estou curtindo. Estou curtindo. E aí o Renato, ele deixou uma missão para mim. A missão das missões, né? A missão das missões, que é o quê? Ver se a gente vai aprovar um novo morador. Que vocês sabem, galera, que é o Coronado. Como que vai funcionar essa reunião? A casa é nossa e a gente escolhe se o Coronado vai entrar ou não, certo? Não vai ser como uma democracia, por exemplo. Não é a quantidade de votos que vai ganhar essa votação aqui, que vai decidir. Vai funcionar da seguinte forma, rapaziada. Eu vou dar meu voto, vou falar do Coronado. O Gui vai falar do Coronado, ele vai dar o voto dele. A Dani, a mesma coisa. E o Renan, a mesma coisa. Todo mundo aqui vai falar com as sinceras palavras os lados bons e os lados ruins do Coronado aqui na casa. Porque morar na casa não é mil maravilhas, como vocês pensam. Tem um compromisso aqui. Aqui não é você acordar e fazer o que você quer e ir na hora que você quer. Aqui a gente é, mano, lealdade 100%. Um sempre querendo ajudar mais o outro do que a si próprio. Porque assim, no final do dia, todo mundo conseguiu se ajudar. E todo mundo conseguiu, tipo assim, gravar os vídeos, fazer um conteúdo legal. Porque o conteúdo é pra vocês, então não pode ter aquele descaso, entendeu? Um próximo. Então a gente tem que fazer isso ser, mano, certinho. E a gente tem que colocar no ponto se o Coronado vai ajudar a gente nisso. Por exemplo, o Coronado não é uma pessoa legal, não é uma pessoa pontual. O Coronado, ele vive na balada. Ele vive na revoada, tá ligado? Pode ser por ele mesmo que você fala nele. Não, é por exemplo. Ah, tá. Entendi. Mano, tipo assim, se ele não cooperasse, ele ia afundar a casa. Por que ia afundar a casa? Porque o Renato mesmo falou uma vez. Uma ovelha negra no grupo destrói o rebanho. Porque essa ovelha negra, ela chega em todo mundo que é bom e começa a fazer picuinha. Imagina o Coronado, é muito meu amigo, mas é muito amigo do Gui. Ele chega e fala pro Gui que eu tô falando mal dele. E aí ele chega, fala pra Dani que o Renan conversou com uma menina. Tipo, começa a fazer um repulho isso na casa, sabe? Fofoquinha. E você falou tudo, já passou gente aqui. Nossa. Já fez isso. Que olha. Que tipo assim. Não tira logo a puder essa árvore inteira. A puder essa. É isso que eu acho o nosso grupo. Perdoa eu, desculpa. Mano, então é basicamente isso. O nosso grupo é lealdade pura. É um querendo ajudar o outro, nunca querendo passar a perna no outro. E a gente sente as dores do próximo aqui na casa. Como a gente mora tudo junto aqui. Mora morando de um ser vizinho do outro. A gente se trata como uma família, com respeito. De irmão, né? De irmão. A gente é mais família. Passando novo junto, natal junto. A gente sempre vive junto. A gente vive tudo junto. A gente tá colocando não só o Coronado pra dentro da nossa casa. A gente tá trazendo ele pra nossa família. E a gente quer saber se ele vai querer isso também. Se ele vai ser leal a gente. E se ele não vai sair, tipo... Mano, essa casa, você pode ver na internet, irmão. Não tem briga, não tem nada. Pelo mundo afora, esses caras do Carlin Maia que fazem tudo por viu. Tudo briga, aquele povo lá. Mas sabe por quê? Aqui não. Uma coisa que eu vejo é que quando o Renato me chamou pra morar, era pra agregar uma coisa em casa. Não sendo um canal grande. Porque as pessoas querem chamar canais grandes. Isso. E por que chamou eu que tinha 20 mil inscritos na época? Porque viu uma coisa em mim. É a minha coisa do Coronado. A gente não vai pelo interesse. Vai pelo que a pessoa é. Pelo potencial e tal. Coronado, tudo parece que tem muito a oferecer, mano. Ele tem potencial, né? Tem potencial. Então é isso, rapaziada. Só queria explicar então como funciona essa votação aqui. E morar. Ser morador dessa casa. Ser morador dessa casa é responsabilidade. Mano, é muito divertido. É tipo assim, é responsa com diversão, tá ligado? É tudo junto. Se você souber fazer isso aqui, ó, mano, tem responsabilidade de se divertir ao mesmo tempo? Mano, essa aqui, ó, esse aqui é o paraíso. Trabalha se divertindo. Isso. Trabalha se ter risado. Sabe o que é legal? Quando vocês fizeram essa votação em off pra mim entrar, eu não pude participar, né? Era tipo assim, todo mundo se juntou. Falei assim, Dano, a gente vai ver se você pode entrar pra casa aí. Porque você fala... Mano, o Coronado tá lá longe agora. Tá esperando a gente decidir aqui. O Thiago já falou tudo o que queria falar pra gente. O Renato também. Então ele falou, ó, você tem que fazer a votação com a galera pra ver se tá todo mundo de ok. Então, bora lá, Gui, puxa o bonde. Eu quero conversar. Eu quero falar assim, porque eu também já um dia quis ser um morador. Foi o quinto morador da casa. E tipo assim, rapaziada, foi muita responsabilidade. Que nem o Léo falou, aqui é o paraíso. Mas também é a casa mais vigiada e mais importante do Brasil, tá ligado? E eu sei que se o Coronado ficar esses três meses aqui, ele vai aprender muito mais do que ele já sabe. Vai conseguir ensinar a gente coisas que a gente não sabe. E a gente vai poder ensinar ele também os nossos conhecimentos. Porque de noite é o que acontece. De noite aqui, galera, é onde as ideias se realizam, onde tudo se forma, tá ligado? Então eu vou falar assim, de mim, da minha sincera opinião, rapaziada. Tem muitas pessoas que eu queria que viesse aqui. Eu queria muito que o Boto fosse um morador agora. Mas por momentos e tempos, tá ligado? Eu acho que o Coronado, ele é a melhor opção pra ser um morador dessa casa. Porque ele é uma pessoa leal, animada, pra frente. É uma pessoa que, mano, independente do que tá acontecendo, ele só quer o seu bem, tá ligado? Ele só quer você bem. Se ele tiver, mano, se você tiver chorando, ele sorrindo, acabou de comprar um carro novo. Ele vai conseguir te animar, ele vai fazer você se sentir bem, tá ligado? Eu acho que essa área dele é muito boa. Então, Coronado, eu, Gui, quero que você seja o novo morador da casa Arnantes pelos próximos três meses, meu amigo. Chama, papai. Gostei, ó. Boa, boa, boa. E compartilhar esse aluguel que tá caro também, né? Tá caro, mano. Tá precisando de gente pra ficar aqui umas três vezes ajudando a nós pra pagar o aluguel. Sai da voga aqui, ó. Mano, é o seguinte. O que o Gui falou foi bem importante. Ele não vai ser o morador definitivo, rapaziada. O Renato, o que ele tá fazendo? Chamando vários moradores aqui pra passar um ano nessa casa. Pra aprender com a gente e ver como que funciona realmente a casa. Até porque, mano, Coronado B de vez em quando. O Bruno foi o primeiro morador por três meses. O próximo talvez seja o Boto. E assim a gente vai achando novos youtubers que queiram morar com a gente por três meses. Como que vai funcionar? No fim desse um ano que vai passar, a gente vai escolher um desses moradores que passaram por essa casa pra morar realmente com a gente. Se torna um oficial, né, mano? Se torna um oficial. A gente tá, tipo, dando a oportunidade pra essas pessoas mostrar o seu talento aqui dentro. E depois, mano, a pessoa que mais agregou, a que mais ajudou, a que teve as ideias de vídeo. Não foi mesquinha, porque aqui, mano, é oportunidade. Você pode chegar aqui e gravar os vídeos. Eu, eu gravo pra caraca, saio, pego a moto e vou embora. E deixa o Renato na mão. Então a gente olha tudo isso aí. Tá ligado, Bruno? Se você gravar os 18 vídeos, tá ligado? É brincadeira. É, então basicamente é isso. Durante um ano a gente vai fazer essa seleção de todas as pessoas que vão morar aqui. Dani, você e agora? Mano, é legal falar isso sobre um novo morador, né? Porque o Coronado é uma pessoa que eu não tinha muita intimidade, né? Quem tinha mais é o vocês dois. Mas o engraçado é que ele é um garoto muito disposto, né? Eu acho isso mais querer igual o Gui. Por exemplo, se eu tô mais quieto, ele chega do lado, bate ideia. Ô, o que que tá acontecendo? Ou, tipo, eu tô pensando num vídeo. Ele já é o primeiro a desembolar. Não, Dani, faz assim, ajuda assim. Tipo, ah, eu tô gravando assim, sabe? Eu percebo muito isso. Eu tô gravando, mas eu tô cheio de coisa na mão. É um cara que já se atenta, pega a câmera, ajuda. Então eu acho isso muito massa dele, que ele é muito pratico, muito amigo. Lealdade acima de tudo. Eu também acho que ele é muito fechamento. Tipo, a gente já contou várias coisas pra ele. Ele sabe de muita coisa. E nunca vi mancado dele. Então, assim, na minha opinião, ele é um cara super dentro pra cá. Dentro? Dentro. Pra mim... Vota, vota sim. Sim. Chama, meu filho. Chama, papai. Então, Gui e Dani votaram sim. Lembrando que se tiver qualquer voto negativo, o Coronado não entra. Então, é na Fiorini. Cara, o Coronado, ele tem bastante contato com o Gui, né? Que é mais da idade dele. Tem bastante contato com o Léo. Eu vejo o Coronado também como uma pessoa muito ambiciosa. Um menino que quer se dar bem na vida da maneira certa, sabe? Trabalhando. E a missão não é errada, né? A ganância é errada. A missão é uma coisa que todo mundo tem que ter. Todo mundo quer crescer na vida. E o Coronado não é diferente. Ele trabalha bastante. Ele sempre tá ali batalhando, dando ideias. É uma pessoa muito visionária. É uma pessoa muito criativa que eu vejo. Ele o Gui é uma das pessoas mais criativas aqui em questão de vídeo. Dito isso, então, meus amigos. Meu voto é sim. O Coronado pode participar em casa sim. Boa, então... Não? Mano, todo mundo deu seu voto. Me sentia muito o Renato hoje. É, então? O Nargui chegou pra mim e não vai dar reunião. O Renato tá viajando. Agora o Coronado encameia o Jesus. Então eu vou ser o Léo. Traz a bebida. Quem errou? Apaziada, é o seguinte. Igual eu já falei, hein? Eu vejo muito potencial no Coronado desde quando eu trouxe ele pra casa aqui pra ser meu cameraman. Cada coisa que a gente já passou junto, cada ideia que a gente teve junto, cada vez que a gente já gravou junto, eu vejo que ele é um moleque, mano. Um menino, tipo, que sempre buscou isso, tá ligado? Muito esforçado. Ele não tinha talento nenhum. Nada. Zero. Só que, tipo assim, ele foi tão persistente naquilo que ele queria, que era ser youtuber, que era viver dessa parada, que era, é, buscar, mano, buscar ser alguém, tá ligado? Tipo, mano, ser reconhecido, é, ser, ser trabalhador, ser, tipo, amigável. Ele viu como que a gente funciona e hoje ele faz parte disso, só que ele não tá dentro da casa. Com essa oportunidade que a gente tá dando pra ele hoje, é, eu acho que isso vai mostrar realmente quem o Coronado é de verdade, porque ele vai ter alcançado o topo, tá ligado? Ele vai mostrar ali que ele conseguiu. Só que se ele, mano, avaquejar nessa, essa oportunidade que a gente tá dando, a casa aqui sabe inteira que ele pode ser, é, um impeachment. Eu sofrer um impeachment aqui, porque não é isso que a gente quer. A gente não quer dar poder pro cara, pro cara se achar o maior alvo. Eu não quero que ele chegue ali pra rapaziada e fale assim, agora eu sou fodão, agora eu tô nos Hunters, agora... Esquece, esquece, tá ligado? Daquele jeitão. É, dá um teste, mano. Tudo bom. Dá um teste pra testar a oportunidade da pessoa, se você dá poder pra uma pessoa... Tem gente que vai reagir totalmente diferente de uma pessoa pra outra, então é um teste, mano. E ele se passou bem também na Fazenda, é um cabeça na Fazenda, né? Entre ele e o Boa, tem nove pessoas lá, então é top, vai ser legal. Eu também acho. Então, concluindo, o meu voto é sim pro Coronado. Coronado, por mim você tá dentro, de verdade mesmo, não me decepcione, você foi criado por mim, você é o meu menino. Então, mano, mostra pra rapaziada aqui que você veio pra somar e não pra acabar com tudo, pra deixar essa casa de cabeça pra baixo. Então, mano, confio no C. E, irmão, seja bem-vindo, porque agora você é Hunty, moleque. Esqueça tudo, Zezé. Sem festa, hein, mano? Sem festa. É, sem festa. Porque o Coronado é da revoada, tem namorado, tem namorado, tem namorado, tá aqui namorando, né? Tá. Agora, Léo, eu acho que ele não tá. Mas eu acho que ele não tá. Mas, Léo, cuidado com festa, você também tá solteiro. Então, eu vou falar uma coisa. Nossa, juntou os três. Cuidado em virar essa casa aqui. Vamos morar pra minha casa? Essa casa não é casa de festa não, viu? É, senão... Então, mano, ó, vocês podem até reparar nisso. Eu sou um cara solteiro, tá ligado? Tipo, não faço uma revoada aqui. Não, não... Ah, Zezé, eu já vi. É, Leonardo. Eu já vi, mas Zezé, acontece, gente. É que eu não tenho casa também, eu tenho que fazer uma oferta aqui, né? Tem vezes que eu durmo aqui, cinco horas da manhã, tá... Ah, mas também você quer dormir de domingo, caralho. Você quer dormir de sexta pra sábado, sábado, ninguém trabalha, Zezé. Pô, dele faz festa, como é que voa, Zezé? Ele já tá acostumado comigo, dois igual eu, não tem como. Tem que ter um igual eu na família. Não, é, não, não, não. Rapaz, então é isso. Vamos dar notícia, então, pro Coronado. Mano, vamos buscar aí. Ô, Coronado, pode vir! Pode vir, vai descer, né? Pode vir, Zezé. Né, princesa? E aí? Já pode pegar um Uber, viu? Vai embora. Eita. Acabou, meu parceiro? Acabou a mamata. Ih, deu um molho do seu lado, bicho. É dentro ou é fora? Ih, irmão. Fala comigo, ó. Fala aqui. Agora você vai ouvir, meu amigo. Ai, que pressão, todo mundo aqui. Não, nada, a gente gosta muito de você, mas desculpa. Mano, senta aí. Você sabe que por um você não pode ficar, né? Não é a gente da notícia. A gente quer falar uma coisa. Você tá preparado pro que vai acontecer na sua vida? Tipo, vai mudar a sua vida. Você lembra no começo, agora eu tô falando de verdade mesmo. No começo, quando você começou a trabalhar comigo, tudo, tudo, tudo. Tipo, naquela sala lá, foi o Rezende. Você era fã nosso, você era fã do Rezende, tal, tal, tal. Mano, olha onde você chegou, pai. Você tá, tipo assim, na nossa casa. Você vai ser um morador igual a gente. Vai ter os mesmos poderes que a gente. E isso é muita responsabilidade. Você, tipo, você cresceu na vida. Você já entende tudo isso. Mas, mano, olha onde você chegou, tá ligado? Então, tô aqui pra falar pra você que a casa falou sim pra você, pai. Irmão, cara, é isso. Seja bem-vindo. Pega a maquininha pra arraba pro cabelo. Chama, Zé. Pode pagar o primeiro aluguel já. Amém. Aê, a partir de agora, contagem do aluguel. Glória a Deus. A partir de hoje, coronado. Já tá contando o aluguel. Ué, de verdade, eu acho que a oportunidade de verdade mesmo, vocês já me deram há cinco anos atrás, tá ligado? Porque sem vocês eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, tá ligado? Então, essa é mais uma oportunidade, né? Então, sem vocês eu não teria que estar aqui hoje. Mais uma não, Fih. É a oportunidade da sua vida. Você tá na casa Hunter, você não tá ligado. É o sonho de muita gente. Irmão. De todo mundo, pai. Mano, de verdade, eu achei que esse dia nunca ia chegar, sabia? Sério. Tipo, eu nem contava isso porque a gente já... Tipo, eu cresci com vocês, pra falar bem a verdade, mano. Eu cheguei na casa, eu era muito novo. Acho que eu tinha 16, 17 anos. Então, basicamente, mano, quando você tem 16, 17 anos, você é um adolescente. E o seu cérebro vai mudando conforme vai passando os anos. Quando você vai, tipo, virando outra pessoa, né? Então, como eu cresci com vocês desde essa idade, mano, eu considero vocês já minha família. Tá ligado? Porque, mano, é literalmente eu viver com vocês todos os dias, todo esse tempo. Tipo, não teve uma época que a gente ficou longe. Não, tipo, não existe. Desde quando eu conheço vocês, a gente vive junto todos os dias. Você aprendeu, você aprendeu junto. Então, basicamente, vocês é minha família. Então, a oportunidade de verdade... Você acorda e pensa em vir pra cá, isso? Isso, todos os dias. Todos os dias. Desde a primeira casa, eu acordo e venho pra cá. Tipo, essa é a minha vida. Então, tipo, acho que vai... Com certeza vai ser uma fase nova, tá ligado? É... Tanto de experiência pra minha vida, tanto pro meu YouTube, tá ligado? Porque é diferente os vídeos que eu gravo sendo um cameraman, tá ligado? A gente tem que... Igual eu e o Bruno Zou, a gente tem que gravar igual um rato, tá ligado? A gente grava igual uns ratos. Tipo, pelos cantos. Rapaziada, ó... Isso é porque a gente ainda deixa eles gravar. Sim. Porque... Tem casos aí que nem pode. Não, não pode. E outra, o que acontece? Nessa casa, quem pode gravar é apenas os moradores. Tipo, eu, a Dani, o Renan, o Gui, o Renato, o Thiago, só. Só que, mano, a gente vê os esforços dos meninos. O Coronado, o Bruno, o Boto, enfim. Todo mundo que vem pra gravar, a gente dá... Mano, eles gravam ali de cantinho sem atrapalhar ninguém, né? E não fala nada. Então, é isso que o Coronado quer dizer. Eles gravam, não podendo gravar, e a gente finge que não vê. Mas isso tudo, mano, tem um porquê, o Renato criou toda essa proteção, e a gente entende hoje, que é uma blindagem, mano. Sim. Imagina quantas pessoas não querem gravar aqui nessa casa. Imagina o que essa casa não iria virar. E os princípios que a gente tem não existir, mano. Ia virar uma bagunça. A gente tem o nosso legado, tem a nossa história. E você tá fazendo a sua história agora. Mano, que da hora, gente. Que da hora. Aproveita esses três meses, mano, pra fazer tudo que você já sonhou em fazer. Quando você era adolescente, via os youtubers, como eu via, tá ligado? Sim. Fazer as coisas e ter uma coisa acima de tudo, mano. A lealdade, o respeito, tá ligado? Isso aí. E muita, 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 mano. Humildade e gratidão. De verdade mesmo. Parabéns pra você. Obrigado, rapaziada. Parabéns, nego. Então, antes agora. Antes, Zé. Então, já posso precisar um vídeo no meio desse vídeo. Pode. Espera acabar, tá? Espera acabar. Ai, olha que dó. Quem faz isso é só o Renato. Só ele desse. Mas é uma coisa muito legal de falar. Que todo mundo que tá aqui, até eu, né? No off. Quando a gente entrou com o Hunters, o Gui, o Renan. A gente entrou na pior fase. Quando, quando ninguém tinha dinheiro pra nada. Quando isso era um sonho. Construiu o império, né? Construiu. Então, igual eu falei. No meu caso, eu sempre fui nos bastidores. Eu sempre ajudei no off. Tanto que eu nem queria abrir canal, nem nada. E eu vejo, tipo, o Bruno, o Boto e o Cunadrado que tá tendo essa chance de chegar com tudo pronto. Tipo assim, hoje tudo é mais fácil. Hoje, mano... É mais fácil. Boa, antigamente. O Gui teve que lutar pra ele. Mas é antigo, mano. Mas tá virando cocielo no bagulho, tá ligado? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. E hoje você ter essa oportunidade de entrar. Tipo assim, tudo é um pouco mais fácil, com certeza, com tudo pronto. Mano, é um sonho de todo mundo. Igual eu te falei. Muita gente de casa que tá assistindo queria ser você nesse momento. Então, por favor, agarra essa chance. Não perca a oportunidade. E faz o bagulho de você virar pra história. Então, mano, muito obrigado a vocês. De verdade. Uma oportunidade muito grande. E eu espero ajudar todo mundo, tá ligado? É, tipo, já ajudo vocês bastante, mas espero ajudar muito mais. Agora que eu vou ficar, tipo, mano, o tempo todo aqui. Eu quero viver a parada. Tipo, eu quero realmente trazer todas as minhas coisas de casa e instalar em algum quarto. Vai ser aquele quarto ali, né, Bruno? Eu quero realmente, mano, trazer tudo. Eu não quero, tipo, ficar aqui de tarde, gravar e voltar embora pra minha casa. Eu quero viver a parada. Só pra dizer, né? Eu quero sentir como que é a experiência de realmente morar com vocês. Vai ser massa, mano. Apesar da gente sempre viver junto, eu nunca morei de morar mesmo. Então, eu quero ver como vai ser essa experiência de a gente morar junto. E espero ajudar todo mundo, tá ligado? A gente quer ser junto e somar no grupo, né? Não quero vir só pra gravar meus vídeos e pronto. Eu quero ajudar todo mundo, tá ligado? Eu sou bom de ideia. Vocês estão ligados? Eu ajudo. Aí oito, vem aí oito. Nossa, aí. Imagina. Mano, tomara então que o Coronado conquiste todos os sonhos dele. Primeiro já foi realizado, estando aqui com a gente hoje. Ele consiga construir... Mano, realizar todos os sonhos dele. Tipo, que é carro, é moto, uma E8, que ele tanto espera. Tomara que essa casa aqui dê, abre essas novas portas pra ele e... Desfrute aí, papai. Não faz cagada, hein, Zé? Que tem impeachment. Não, e olha, é legal falar uma coisa. Olha a cara do Boto aí. Era pra você ser o próximo também. Não, mas eu acho assim que... Gastou dinheiro no botox. Não. Eu acho assim que... Mano, é aquilo que eu sempre falo. Talvez eu não tenha preparado ainda. Talvez que pode demorar um pouco mais. O Coronado tá deus os 16 anos aqui, viu? Chegou agora a vez dele, entendeu? Então eu sei esperar, mano. A hora que for a minha vez... Humilde. Vou fazer a minha parte melhor, tá ligado? Quase, morador! Só que eu vou... Eu gostei do que o Coronado falou. Vou viver o negócio, vou morar aqui. Eu também, só que vou ter que trazer minha mulher e minha filha. E daí já sobra um aluguel lá da casa, entendeu? Mano, é isso. O Boto também tá com a responsa lá do Elite, né? Pegar uma mansão lá. É, nós estamos com a... Pegar uma mansão Elite e vamos tocar. Na verdade, não é só eu, né? Eu, a Dani e o Bruno, nós temos... Porque entrou muita gente nova e os caras não têm experiência nenhuma, na real. E nós também... A fazenda pesa muito, né, Dani? Muito, mano. É complicado, mano. Então, é isso, rapaziada. Coronado, parabéns, José. Mano, você é um rato agora. Boto, se você fizer tudo certinho... Se eu andar na linha, pode ser o próximo. O próximo pode ser você. É verdade, mano. Deixou? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A hora que o cara estiver preparado, eu vou entrar de cabeça. É isso aí. É isso, rapaziada. Mano, se você gostou desse vídeo, então, deixa muito like. E se você acha que o Coronado vai sofrer um impeachment, mano, na primeira semana... Mano, deixa aqui nos comentários, demorou? Porque, mano, eu tenho certeza que ele vai fazer uma coisa tão grave, tão grave, que o cara vai falar... Coronado, já deu, tchau, vai embora. Nossa, brincadeira, Zé. Parabéns, tá? Obrigado, mano. É isso. Valeu, falou e fui. Obrigado, mano. Langou. Obrigado, gente. Obrigado,ita.